A gente está aqui na porta da Cidade do Galo, porque eu vim conversar com o Lima, ex-zagueiro do Atlético, foi campeão da Série B em 2006, jogou muito, 2005, 2006, foi campeão mineiro em 2007, jogou em 2012 também com a camisa do Atlético, foi para a Europa, jogou contra Messi, contra Hector, tem muita história interessante sobre a carreira dele, mas também sobre a carreira como coordenador da iniciação, que é o novo cargo dele aqui na Cidade do Galo. Ele tem inclusive história inédita aí com o Alisson, garoto que hoje está no Profissional. Vamos saber tudo isso lá dentro, porque eu não vou entrevistar ele nesse sol escaldante aqui não, né gente? Vamos lá para dentro no ar-condicionado para conversar com o Lima. Vamos embora? Ó, vim aqui para dentro, no ar-condicionado, para a sala do SIGA, Centro de Informação do Galo, onde o nosso entrevistado trabalha muito. Ô, Lima, obrigado por receber a gente aqui, viu? Prazer aço estar falando com você, velho. Imagina, que satisfação em receber vocês aqui no clube. Vai vendo aqui para falar da sua nova etapa aí na carreira, sua nova carreira, né? Deixou os gramados, a gente vai falar, claro, de carreira também aqui com o Lima, mas está hoje como coordenador da iniciação do Atlético, né? Só antes de eu fazer a primeira pergunta, pessoal, inscreva-se aí no canal Tempo Esportes, está aí aparecendo na sua tela o cardzinho, não deixe de se inscrever para acompanhar mais no quadro Onde Está. E Onde Está, Lima, agora está aqui no SIGA, na cidade do Galo, Lima. Essa nova fase da sua carreira, o que você notou de maior diferença? Claro, você não está jogando mais, tem aquele ritmo de atleta, mas a rotina é pesada igual o de jogador, né? Bastante, Lucas, cara, vivendo uma fase muito especial, né? Para mim, hoje estar vestindo novamente a camisa do Atlético, cara, é algo assim que é voltar no tempo, né? É viver tudo que eu vivi na base como atleta, né? Quando eu cheguei aqui, imaginar tantos profissionais que me ajudaram, né? Nesse sonho de vestir essa camisa, de jogar profissionalmente, de conquistar títulos pelo clube. E, cara, hoje estar aqui, vencendo o outro lado, podendo ajudar os atletas a realizar o mesmo sonho, né? E outros atletas também, que às vezes a gente sabe que nem todos chegam a vestir a camisa do nosso profissional, mas que, de uma certa forma, são os nossos atletas e a gente vai expor eles no mercado de futebol nacional e mundial. Eu fico, cara, extremamente feliz. E você, como coordenador da iniciação, o que consiste ali o trabalho da iniciação dentro do Atlético? Qual que é a importância hoje dentro do projeto, das categorias de base do clube? Bom, primeiro de tudo, né, Lucas, é ver como o clube está vendo a iniciação, né? A iniciação é um projeto recente dentro do clube, né? Hoje a nossa iniciação, ela começa do sub-8 ao sub-13, onde eu sou diretamente responsável na coordenação. E o Vilhena, que é o nosso coordenador geral, ele fica da 14 até a 20, mas também, né, o Vilhena, ele é o meu chefe, né? Me ajuda muito nesse processo no dia a dia, as construções, porque a iniciação, ela é um projeto que o clube enxerga hoje, né? A gente fica muito feliz com isso, de muita valorização dentro do clube, porque é daqui que a gente vai potencializar, desenvolver os futuros do nosso clube. A gente vê os meninos de 17 anos, os caras já querem ser jogador, querem ser jogador. Agora você pega um menino de 8 anos, como que você enxerga, fala, esse menino vai ser craque, só tem 8 anos. Como que é o trabalho aí? Tanto para captar, para entender que aquele menino pode ser um futuro jogador do Atlético, quanto para criar, não só no garoto, mas como nos pais, a noção ali do que é ser jogador. Bom, na verdade a gente trata com muito cuidado, né, Lucas? A gente tem a vivência, a experiência de que de 8 até virar um atleta de 20, 17, 20 anos e mesmo um profissional, o caminho é muito longo. Então, assim, é um trabalho de formiguinha, né, como eu falei no início aqui, respeitando cada idade, né, cada um que tem uma demanda, mas, cara, assim, é um prazer imenso, imenso, você passa um ano que nem... Eu tive experiência na área técnica na 17, né, como auxiliar e um pedacinho como treinador. Agora eu estou na coordenação e você vê a evolução do menino, né, que precisa de um canhotinho, que precisa de chutar de perna direita, aí a gente vai, vai, vai e chega no jogo, ele faz a ação. Então, cara, assim, é um prazer que não tem explicação, cara. É muito feliz você ver a evolução dos meninos, cara, e eu estou muito feliz podendo ajudar esses sonhos aí, tantos sonhos, né, que a gente tem aqui no clube hoje. Você esteve com o Alisson, né, como auxiliar técnico no Sub-17. Como que era o trabalho dele? Ele já era diferenciado, né? Muito. Já era camisa 10. O Alisson, quando nós, né, iniciamos o ano na 17 com ele, eu fui um dos primeiros a pegar, assim, no começo do ano, bater um papo com ele e falar, né, de tudo que eu já ouvia dele dentro do clube. E perguntei para ele, falei, e aí, como você se vê, né? Se vê querendo vestir essa camisa, capacidade de vestir, é seu sonho, não é? Aí bateu um papo muito sincero. Então, a gente ali no dia a dia, cara, eu fui muito feliz com o Alisson. Cara, eu passei o ano todo no pé dele, né, empurrando e apertando ele. Em momentos que ele jogava bem, fazia muito bem, ele oscilava um pouquinho. Aí eu falava, Alisson, não afrouxa, estica esse elástico aí, não. Nós só vamos descansar quando a gente entrar de férias. Duas semanas antes do primeiro gol dele, eu encontrei ele aqui na recepção e ele estava meio cabeça baixa, tudo. Eu falei, e aí, como é que você está? Ele, pô, eu estou meio chanteado. Pô, não estou tendo oportunidade e tal. Eu falei, calma, calma. Chegou agora. Calma, as coisas vão acontecer. Você está fazendo por onde? Eu falei, você está fazendo a sua parte? Porque a gente tem que olhar primeiro para a gente, né? As oportunidades, elas vão surgir. A gente não sabe o horário e nem o momento. Então, faz a sua parte. Se dedica, treina, faz o seu melhor, participa do grupo, não se esconde, assume as suas responsabilidades, que o momento vai chegar. Você precisa estar preparado, porque na hora que ele surgir, entra e faz o seu melhor. Cara, no dia que ele fez o golaço lá e eu estava em casa, não consegui no jogo, porque eu cheguei de uma viagem com a iniciação. Aí, peguei, coloquei e mandei uma foto para ele. Eu falei, e aí, o que você me fala? Aí, nós conversamos, vai ter um papo. Mas, cara, é muito feliz, muito feliz, cara. É um prazer imenso poder compartilhar com os meninos esse aprendizado e estou muito feliz. E como que é a questão do psicológico para esses meninos também? Porque, assim, a gente tem vários exemplos, né? Só nesse ano aí, a gente teve o Fluminense afastando o garoto da base por indisciplina. Aqui, o Cruzeiro afastou recentemente também dois, mais de dois, três, na verdade, por indisciplina. Teve que emprestar jogador por causa de atos de indisciplina. Não especificamente sobre o Alisson, até porque o Alisson nunca teve nada sobre isso. Mas como que trabalha psicologicamente esses garotos para eles entenderem, de fato, o que tem que levar a sério? É um trabalho de formiguinho, né, Lucas? A gente começa, né, desde aqui de baixo, né, passando para eles, né, o que é o futebol profissional, né, o que é as dinâmicas, né, quais são as dinâmicas, né, e as fases, né, que é um atleta que hoje ele é amador, amanhã ele vai fazer o primeiro contrato de formação, e aí o contrato de formação pode ser que ele tenha uma bolsa de salário um pouquinho maior, né, amanhã ele vai fazer o primeiro contrato profissional. Então, assim, são fases de construção da carreira do atleta que eu falo que não é somente lá dentro do campo, porque tudo isso daí influencia. O menino hoje ganha X valor, depois ele vai ganhar 3X a mais, né, devido ao destaque, a parte técnica, que é sempre a parte técnica, que a gente está sempre muito atento com isso. E isso tudo influencia diretamente no desempenho dentro de campo. Tem um outro garoto que eu acredito que é passado com você também, nas categorias de base, quando você estava como auxiliar. E que não jogou no profissional porque está numa posição mais complicada. Mas eu acho bom goleiro, que é o Robert, né? Muito. Cara, queria que você falasse um pouco para o Robert, para o torcedor que muitas vezes não vê o jogo da base, não vê, mas é um garoto que pode dar muito certo para o atleta também. Um goleiro muito promissor. Um goleiro que, assim, né, a gente, do que eu vi ele fazer nos anos aqui, um ano aqui na 17, diretamente trabalhando comigo, é algo que realmente impressiona, né? Ele tem um jogo com os pés que parece um atleta de linha, né? Além de ser um bom goleiro, um grande goleiro tecnicamente, né, dentro do gol. Então, assim, a gente tem alguns atletas ali também, o Pedro Cobra também, que é um atleta que tem um potencial gigante, jogador de seleção brasileira, Matheus Isepe, Vitinho. Então, a gente tem uns meninos aí que estão chegando, já pisando no profissional, né? Vai, treina, volta. Que, cara, a gente fica numa esperança muito grande deles darem sequência na carreira, né? Outros que eu nem estou lembrando também, mas que estão lá nesse contexto. Mas, cara, são atletas que a gente, né, todo dia aqui no corredor, hoje eu não estou diretamente com eles, mas a gente bate um papo, conversa, pergunta, né? Tenta todo mundo no dia a dia, né, dar um feedback, falar alguma coisa. Para a gente poder realmente ajudá-los, né, aí e ter tranquilidade no processo, porque são universos totalmente diferentes, profissional e base, mas que é algo que eles estão buscando e que a gente está aqui para ajudar. Ô, Lima, falar sobre sua carreira um pouco também, porque não tem como não falar também de passagens pelo Atlético. Você teve anos, em momentos conturbados, do Atlético, mas anos muito bons, né, tecnicamente falando e dentro do clube também de importância muito grande. Um deles, 2006, né, que foi o título de campeão brasileiro da Série B. Eu queria começar te perguntando sobre esse ano especificamente, porque muito se fala, claro, do rebaixamento, o Atlético está em outra fase, e a gente já falou muito de rebaixamento, né, mas aquele ano de 2006 foi um ano que, mesmo sendo Série B, foi um ano excelente para o Atlético. Muito, muito. Tanto de clima quanto de bola, né. Exatamente. Foi seu melhor ano na sua carreira como jogador? Ô, Lucas, eu costumo falar assim, ó, nessa fase minha com a camisa do galo, né, foi um ano que muitas coisas ficou de lição, até mesmo para ver hoje, né, o que o clube vem fazendo. Eu falo que foi um ano de se construir um alicerce para tudo o que está acontecendo hoje, né, sendo campeão e com muitos atletas da base. Se eu não me engano, né, eu não lembro, assim, exatamente o número, mas a gente tinha de 14, 15, 16 atletas no elenco profissional. Você tem muita resenha, lembra de alguma resenha interessante aí de... Ah, eu sei que teve uma aqui, do Rafael Miranda, que vocês têm pouca resenha junto, né? Nossa, o Rafa não aguenta ele. Parece que ele bateu no carro de um Segurança, como é que é isso aí? Nossa senhora, essa daí, cara, é verdade, Lucas, você lembra muito isso daí. A gente brincava muito com o Rafa, era rodadora, né, você vai brigar, quem vai me ligar, daqui a pouco vai me ligar, vai brigar comigo. Ele, a gente tirava muito sarro nele, que ele era rodadora. Aí teve um dia, nós chegamos para treinar, aí eu cheguei mais cedo, o Diego chegou mais cedo, aí chegou uma galera mais cedo ali, de repente, me entra no vestiário, o Lúcio, lembra do Lúcio Gomes, que trabalhou aqui? O Lúcio andando risada e tirando sarro tudo, o Rafael Miranda já está me balançando a cabeça. Ele foi estacionar, eu não lembro, agora eu não lembro, se foi na chegada ou na saída, ele foi estacionar, bateu na moto do Lúcio, a moto caiu e quebrou tudo. Rapaz, mas pensa o tanto que nós demos risada nesse Rafael, que eu estava falando aqui, ele falou, Rafa, nós vamos fazer um estacionamento só para você aqui, vamos pegar o estacionamento do ônibus, nós vamos tirar o ônibus, vamos fazer o estacionamento só para você, cara, mas foi assim, um ano de resenha, ele chegava de carro aqui, todo mundo saía da rua, afastava, o nego parava carro longe dele, cara, ele passou apertado aqui dentro do clube, o Rafa, Rafa, briga comigo não, tá? Você falou de 2007, teve a final do Campeonato Mineiro, uma final fantástica, contra o Cruzeiro, reverte um 2x0 para o Cruzeiro, para o Cruzeiro no primeiro jogo, e ganha de 4x0, como que foi essa final? Nós tivemos ali, cara, foi um campeonato que nós começamos muito mal, porque fizemos a transição do ano, pré-temporada, aquela coisa, então eu lembro que nós tivemos aí as duas, três primeiras rodadas de resultados ruins, nós não ganhamos, e já fomos para o Clássico, eu lembro que o Clássico foi até próximo do meu aniversário, ou foi no dia do meu aniversário, 10 de fevereiro, e nós ganhamos de 3x1 do Cruzeiro, e foi um jogaço, nós jogamos muita bola, era até para ter sido mais, só que ali foi realmente a confirmação de novo de um início muito bom, e aí na fase final, deu um noz do Cruzeiro, cara, o primeiro jogo, na verdade, o primeiro jogo foi 4x0, o segundo nós perdemos 2x0, isso, mas o primeiro jogo, cara, foi assim, sabe aquela conexão assim, rapaziada, o primeiro jogo, a importância do primeiro jogo, a importância de ir bem, a importância, né, de a gente fazer um resultado, porque o Cruzeiro, como tinha feito a melhor campanha, ele tinha vantagem, e então assim, nós tivemos um foco muito grande de energia naquele jogo, no segundo foi também, mas você administrar um emocional de 4x0 no primeiro jogo, foi muito complicado, é, e o outro time vai com tudo, muito, muito, é assim, é muito difícil, são emoções assim, muito legais de vivenciar, mas hoje, estando do outro lado aqui, a comissão tudo, é um trabalho gigantesco, de controlar, de não deixar aquele oba-oba, né, o jogo não tá ganho, o jogo só ganha, só acaba quando o juiz apita, aquelas historinhas, né, mas pro jogador, às vezes, mas pro jogador é difícil, chega no vestiário, você já fala, ah, só um campeão, um tiro, é difícil, a gente, a gente controlava muito, assim, as lideranças do grupo, aquela história, né, pô, pessoal, pé no chão, clássico é clássico, clássico se define em detalhe, é jogo grande, mas assim, a energia do primeiro jogo foi fantástica, né, nós fizemos um placar, até da forma que foi, né, que fizemos aquele, o Vanderlei fez aquele gol de costas no Fábio, cara, então assim, foi muito bacana. esse gol de costas pra um campo, assim, o Lucas, não deve ter entendido nada, né, foi assim, foi uma cena muito engraçada, que nós fizemos o terceiro gol, aquela comemoração, aquela bagunça, eu lembro que eu, eu abracei o Marcão, aí nós fomos lá no Diego comemorando, claro, quando eu retornei, que eu comecei a olhar pro jogo, assim, que o pessoal pegou a bola, já coloquei, comecei, eu lembro que eu vi já o Vanderlei dividindo a bola, ele conduzindo, e na hora que ele bateu na bola, assim, ó, eu tava atrás do gol, tanto é que você tem uma cama, aquelas câmaras que ficam atrás do gol, a câmera do outro lado, assim, tá filmando, eu pareço assim, ó, atrás da cama, meio que mexendo o pescoço, pra acompanhar a trajetória da bola, que na hora que ele bateu, a bola fez aquela curva, assim, eu falei, nossa, ela vai sair, aí eu acompanhando, assim, eu vi ela entrando, cara, assim, é sair de uma comemoração, nem mal respirar, e já voltar pra comemoração de novo. Estou bem comemorando ainda. Você teve uma passagem na Espanha, no Real Betis, né, eu queria te perguntar duas coisas sobre o Real Betis, primeiro, perguntar contra quem você jogou lá, só pro pessoal ter uma noção. Não tem nem como falar do time do Barcelona, do Real daquela época, né? Niesta, Niesta, Eto'o, Xavi, Henry, Sérgio Ramos, Salgado, Puyol, Real Madrid com Hierro, Guti, Raul, Zondervar, aquela turma toda, cara, é um sonho, né? Aí tinha o Vila Real, o Vila Real também, com o Marcos Senna, Marcos Assunção, é, o Marcos Assunção não, o irmão, o Marcos Senna, é, Nilmar, é, quem mais? Aí tinha o Davi Silva, da seleção espanhola, cara, assim, no Betis ainda jogou com o Ricardo Oliveira, aí joguei nos brasileiros, né, joguei com o Rafael Sobs, o Edu, né, que jogou também no São Paulo, depois, depois de lá veio pro Inter, Ricardo Oliveira, Marcos Aurelio, o Memete Aurelio, naturalizado do Turco, Irinei, então assim, foi uma galera, uma experiência. Como que era a resenha pra esses brasileiros aí? Nossa, muito legal, assim, uma conexão muito, muito assim, bacana, cara, foi, a gente tinha uma conexão, né, dos sul-americanos, né, nós, os argentinos, chileno, cara, muito divertida, muito divertida. A gente tinha muita conexão com os espanhóis, mas eu falo que lá eu vivi uma experiência diferente, sabe, eu vivi um pouquinho de preconceito contra, né, porque acaba que... Era isso que eu te perguntava, é o Francisco Chaparro, né, não gostava de sul-americano de jeito nenhum, Eu tive, assim, uma dificuldade muito grande com ele, cara, porque ele deixava muito explícito essa, essa, essa não aceitação do jogador sul-americano. É, depois você volta pro Atlético, emprestado, né, tem a passagem pelo Atlético, em 2012 você sai, até um pouco antes do Ronaldinho, né, você não chegou nem a pegar a fada. Mais um mês, um mês e pouquinho antes. É, e como que era a questão da superstição do Cuca no vestiário? Ah, assim, eu vou te falar, ele é tranquilo, cara, né, o pessoal fala muito disso daí, mas assim, ele é um cara tranquilo, ele tem, né, a superstição dele, mas assim, aquela superstição que é dele, não atrapalha ninguém, nada, o cara, o Levi também tinha um, né, o Cuca é muito tranquilo, o Levi também, o Levi também, o Levi, cara, o Levi fez uma coisa muito engraçada no nosso Alenco 2006, porque quando ele chegou, ele chegou uma rodada antes da parada da Copa do Mundo, né, que teve aquela folga, e aí ele chegou, nós perdemos, se não me engano, para o Brasiliense, teve uma folga, e depois nós voltamos para Itu, para fazer uma intertemporada, para voltar ao Brasileiro depois. E o Levi, cara, ele fez uma coisa que eu achei muito legal, que ele começou a jogar desafios para o grupo, né, tipo assim, ó, nós vamos treinar isso, né, saída de jogo, jogada ensaiada, não sei o que, e quando a gente fizer, nós vamos fazer um churrasco, se sair, vocês podem me cobrar, cara. Ih, rapaz. Lucas, eu sei que quando começou a bater, assim, demoramos, né, o primeiro churrasco demorou, mas quando aconteceu, cara, nossa, aí começou a sair uma, e a galera falava assim, pô, saiu a primeira, agora vai sair mais, e foi muito legal, que depois começaram a acontecer outras, assim, né. Antes da gente terminar, a gente faz um, aquilo onde está, a gente faz um, uma brincadeirinha do Escolhe Um, vou te dar opções, e aí você tem que escolher uma delas. já tô até vendo o que vai vir ali, cara. Tranquilo, tranquilo. Já tô até vendo, vou ficar numa enrascada. Vai lá. Então vamos lá, vamos lá. Sem trairagem. Técnico, qual o melhor, Luxemburgo ou Tite? Nossa, você já trabalhou. Senhora, cara. dois fantásticos treinador, cara. Mas vou falar, vou ficar com o Tite. O Tite foi um treinador que, cara, é muito engraçado eu falar isso, porque foi um treinador que eu tive os piores resultados dentro de campo. Mas foi um treinador que me ensinou algo de gestão de grupo, de ambiente, de comportamento, de postura. Cara, é que eu sou apaixonado pelo Tite, cara. Tite ou Dorival? Poxa vida, o professor Dorival também foi outro cara que, eu vou falar dele hoje até covardia, né? Porque o Dorival também, ele é um gestor de grupo fantástico. Além do trabalho de campo, dia a dia, né? De ser extremamente competente, qualificado, né? O gestor do vestiário, ele é, ele é, cara, ele é fundamental. Ele é fundamental. A gente fala que, né? O termo que a gente usa aqui, o vestiário é sagrado. O vestiário do futebol, ele é sagrado. Para o ambiente, para o atleta, para a comissão, né? Então aquilo ali tem que ser muito blindado. e esses treinadores sabem fazer isso muito bem. Marca, poxa, agora você me apertou, cara. Vou ficar essa daí com o Tite, vai. Não, 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 vou do pro seu Dorival. Vai pro Dorival. Vamos lá. Vou nem continuar nessa de técnico, não, porque você já teve tanto técnico de gol, senão nós vamos ficar até amanhã. Muito, muito. Eu fui privilegiado nisso daí. Atacante, Tardelli ou Ricardo Oliveira? Nossa senhora. Ih, vai. Cara, eu vou ficar com o Tardelli. Eu acho que ao contrário dele, eu trabalhei mais tempo e consegui ver muita coisa sensacional dele. Até hoje eu tenho amizade, sou fã demais, amigo, irmão, e do que eu vivenciei com ele no campo ali, ele foi fantástico também. Essa aqui eu não vou dar opção não, porque tem muitas, mas você vai ter que escolher. Melhor dubla de zaga, Lima com... Nossa, eu joguei com muitos caras bacanas, velho, assim, caras que me ajudaram muito, umas experiências fantásticas, assim, eu posso citar a Hever, posso citar o Léo que está aqui também, posso citar a Cáceres, esses três aí foram três caras que, quando eu joguei junto, eu vi coisas ali de jogo, de comportamento, que me ajudaram muito. Se está um desses três aí, cara, é difícil, hein? Difícil? Mas vamos lá, vou ficar com o Hever, vamos, vai? Com o Hever? Tá bom, Hever. Mandar para o Leonardo Silva para ele te cobrar. O Léo também, é que eu acho que o Hever mais, porque eu já fiquei mais tempo com o Hever, e o Léo fiquei um pouquinho menos, mas que nem eu falei, os três aí, o Cáceres, o Léo e o Hever, nossa senhora, três gigantes zagueiros, né? E mais difícil que você jogou contra, o Messi ou o Eto, mais fácil agora. Ah, aí eu vou ficar com o Messi, não tem jeito não. Para fechar, na resenha, quem você escolhe? Rafael Miranda ou Leandrinho? Nossa senhora, aí você me apertou também. Não, mas nessa daí, eu vou ficar com o Leandrinho, 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 e o Bochecha. Nossa, o Bochecha. Absurdo, né? Ah, não, você está doido, cara. Eu vou falar uma coisa para você, Lucas, eu nunca vi o Leandro Bochecha chegar aqui no treino, triste, chateado, cara, e não fazer brincadeira com ninguém, eu nunca vi, nunca vi. De tantos anos nós ficamos juntos, até hoje, ele me manda uma mensagem, eu mando uma mensagem para ele, áudio rindo, dando risada, fazendo piada, cara, é um cara sensacional, esse daí é fora da culpa. Olha a resenha. Te agradeço demais, cara. satisfação, obrigado pelo convite aí, de estar participando com vocês, contando um pedacinho dessa fase nova, do passado, de estar aqui vivendo essa experiência fantástica com os meninos, aqui na base, e vivendo essa experiência com o clube também, estou muito feliz e obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço, as portas estão sempre abertas, a gente gosta muito de falar sobre categorias de base, acho que é muito importante, o torcedor sempre cobra da gente também, como que está a base, então a gente está aqui também sempre com as portas abertas, para a gente falar, sempre ganhar o título, a gente conversar, enfim, portas sempre abertas, te agradeço novamente. Estamos à disposição também. Isso aí, pessoal, se inscrevam aí no canal Tempo Exposta, o pessoal se inscrever no canal Tempo Exposta. Pessoal, se inscreve aí, participa, tem muita surpresa bacana aí, a turma que vem, que eu já, no off, é que eu já estou sabendo das entrevistas, então eu já estou até fazendo a propaganda. Se inscrevam aí, que está muito legal as matérias. Valeu, obrigado. Estou de bola, deixem o like aí, e podem comentar o que vocês quiserem para o Lima, que depois eu mando para ele aí, as fornitas também. É verdade, obrigado, pode mandar mensagem aí, que a gente vai respondendo, e também, passando para eles aí, o nosso trabalho, o nosso dia a dia, isso é muito legal. Está certo, obrigado. Valeu, Lucas, mais uma vez, obrigado. Estamos juntos. Valeu, valeu, pessoal.